Hey, olha aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de... Cair para Fora 4. E hoje estamos aqui justamente para continuar Far Harbor e pegar itens, né, mano? Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui... Pequeno problema aqui, uma pequena coisinha que eu tinha percebido depois, veja bem. Encontre os carregamentos de armadura de combate de marine. Hum, interessante, não? Então, pelo que eu sei, reza a lenda que a armadura de marine é a melhor armadura do jogo inteiro, não é verdade? Então, vamos pegar aqui. Olá, senhor Mairer Lurk, tudo bom contigo? Tô fazendo aqui, meu jovem? Ah, nadar, né, velho? Nadar, nadar. Vamos colocar aqui nossa rasmatina, mano. Ao que parece, tá debaixo d'água. Perna direita, perna esquerda. Bonito, achamos já pedaço da armadura. Parece que é só ir nos lugares e pegar isso, é ótimo, gostei. O próximo ponto é aqui em cima. Não muito longe, inclusive. Vamos vestir nossa armadura de vorte. E a gente precisa guardar uns itens, né, mano? Eu tô moscando aqui, cadê? Hum, parece, olha só, parece que já virou um lugar bonitinho esse lugar aqui, velho. Eu posso construir. Bão demais. Mac, vamos guardar umas paradas aqui, primeiramente. Isso aqui que me deram. O que você está construindo? Tô construindo, não tô construindo nada não, meu filho. Você tá enxergando coisa, tô cozinhando, velho. Muito bem, pronto, estamos, vambora. E aí, meu jovem? Se eu ainda tô ultra pesadão, velho. Cara, acho que eu vou vender esse revólver do oeste, eu não vou usar, velho. Continuando, tem peça aqui embaixo. Os armadilheiros estão aqui ainda. Vamos ter que dar mais uma nadada, rapaziada. Partiu! É outro barco naufragado, rapaziada. Braço esquerdo, braço direito. E agora só falta este ponto aqui do mapa. Mais uma vez, veste o nosso querido traje de mergulho, né, mano? E, por fim, completamos. Encontramos todo o carregamento de armadura de combate de marine. E qual que é a desse set de armadura, rapaziada? A comunidade tem ele como o melhor set de armadura do jogo. Inclusive, a gente tem aqui, cadê a roupa de mergulhador de marine? Que você pode colocar por baixo também. Interessante. Você colocar a roupa, fica melhor do que com as calças do exército, né, velho? Fica com 163, que é basicamente o que a gente tinha, né? E 75 de resistência e radiação. E o set é desse jeito aqui. Olha que set da hora, mano. É um set maneiro, fala tu. E essa armadura aqui, por mais que ela seja pesadona, rapaziada, dá pra usar ela pra sneak também, tá? E o fato é que ela tem uma resistência à radiação, então fica interessante pra gente usar aqui. Porque tem muita radiação aqui em Far Harbor, né? Então vamos tentar utilizar ela. Vamos lá dar uma melhorada nela pra ver se a gente consegue, velho. Ah, não tem como melhorar a roupa, né, cara? Puts, aí você me quebra, jogo. Mas beleza, vamos ver o que a gente tem aqui. Dá pra colocar ela como constituição ultra leve. Vamos botar ela ultra leve, então, mano. Nossa, mas isso aqui é muito pesado, velho. 30 de peso na armadura, você tá maluco. Dá pra colocar as pernas abafadas. Poxa, tá de sacanagem que tá faltando borracha, velho. Mas não é possível que tá faltando borracha, mano. Borracha, pneu, mano. Me dá uma borracha, velho. Braço, que tá com revestimento de chumbo, mas na real eu quero constituição ultra leve. E beleza, rapaziada. Eu vou dar aquela renomeada pra organizar no inventário, velho. Beleza, então, rapaziada. Temos o nosso setzão bolado de marine com abafamento nas pernas. E ultra leve em todo o resto pra poder dar o sneak nervoso do mesmo jeito. Vamos ver se vai funcionar, né? Tem isso também. Vamos guardar nossas paradas de comando aqui. Infelizmente, não tem como modificar o capacete, tá, rapaziada? Por algum motivo, não tem como modificar o capacete. Ele ainda continua sendo pesado. Isso aqui pode ser problema, tá? Mas esse aqui ficou sendo o setup. Olha que armadura da hora, mano. Agora a gente vai ver se a gente consegue usar ela em sneak, né, mano? Porque tem todo o fator de peso, né? Eu espero que funcione, tá ligado? Se não funciona, não tem problema não, velho. Porque a gente já tem o perk lá que a gente pode correr até sem fazer barulho. Então eu suponho que a gente consiga, né, mano? Vamos lá. E o bom é que essa armadura aqui também dá resistência à radiação, né? Então ela resolve grande parte dos problemas com a névoa, graças a Deus. Então, beleza. A armadura dos marini, dita como a melhor armadura do jogo. Ah, o que mais a gente precisava fazer? A gente tem que ajudar a marinheira e o Mitch, né? Verdade. Cadê a marinheira falando? Ô, marinheira, vem cá, minha filha. A morte vermelha. O grande monstro que vive embaixo das ondas. Apenas ataca quando a névoa está forte. Vamos testar a armadura, né, mano? A grande caçada. Vá para o seu bar... Nossa senhora, nós vamos enfrentar o boss, mano. Eu soube que jogar com você não seria tão ruim assim, marinheira. Viajar para a ilha da morte vermelha. Hum, já vamos como? Recarrega as armas tudo, tá ligado? Deixa tudo com várias balas. Já prepara a faca no sneak aqui, tá ligado? Fale com a marinheira. Vamos lá enfrentar a morte vermelha. Você é sério? Olá, meu querido Myrilurks. Ah, não. Eu ia ter... Pensei que era o puta bichão, mano. É um meme, pô, Bethesda. Não, mano. Me ter sarcasmo. Se a gente disser a verdade... Não, não, meu filho. Cara, transforme em uma lenda. Ah, ganhamos a lenda de Harbor. Reduz a dano a recebida de Myrilurks e insetos em 15%. Olha que beleza. Elimine a morte vermelha. Pois é, a morte vermelha. Mas não é... Não, peraí. Não é possível, velho, que seja isso aqui, não, velho. O jogo tá de sacanagem. Na moral mesmo, velho, era um Myrilurkszinho do tamanho de um dedo, mano. A gente não... A gente tem que transformar isso numa lenda, velho. É, rapaziada. Aí, ó. Você viu só? É só falar que nós matou o bicho bolado. O bicho era foda. Nós é da hora. É isso, mano. Didi, agora só falta o quê? Ajudar o Mitch, que é procurar o tio Ken aqui, velho. Ah, então aqui é a casa do tio Ken, mano. Nossa, ele é o tipo de velho que fala gritando, mano. O Mitch tá preocupado. Mais um assentamento pra nós. A gente pode colocar uma defesa a mais, mano. Vamos ver se dá pra colocar a torreta? Dá pra colocar a torreta. Coloco a torreta. Caraca, granada. Não, meu jovem. Não quero saber. Você vai ter que voltar, inclusive. Pera aí. Deixa eu convencer ele pra voltar, cara. Eu não quero matar o velho. Traje do Reginaldo. Óclinho, bonezinho. Vou levar você de volta. É assim que se convence um velho a voltar. Seguinte, seu velho. Se você não voltar, eu te garanto que você não volta mais, tá ligado? Nossa... Eu não tô feliz, não? Completou a resistência. Muito bom, muito bom. Agora a gente precisa falar com a Capitane novamente. E aí, Capitã Avery? Ah, que isso, mano. O dinheiro era bom, hein? Não há de quê? Traje de mergulhador de resgate. Usuário ganha habilidade de respirar de barra d'água e proteção contra radiação. De 250. Hum... Parece interessante esse traje aqui. Ok. Muito obrigado aí, minha senhora. Coletamos mudança na maré. E, pelo que parece, acabou as quests de Far Harbor, não? Exato. Então, agora a gente tem o que o Átomo deseja e o é melhor deixar quieto das memórias do Dima, né, cara? Tem que ajudar os Acadianos também. E aí, rapaziada? Vamos fazer a melhor deixar quieto e vocês vão me mandar no comentário aí. Quem que a gente vai ajudar agora, velho? Vai ser a galera do Átomo ou vai ser a galera dos robôs, velho? A gente já terminou com o Far Harbor, né, mano? Harbor Grand Hotel. Descubra a localização do código de lançamento nuclear. Bora, bora, bora. Na verdade, tem vários lugares pra ir, né, velho? Ah, agora a radiação não me pega tão forte, né? Melhor armadura ever. Caraca, o lobo raivoso lendário, meu irmão. Não é mais. Ô, coelho! Mata o coelho! Oi, coelho! Você quer uma Xenhoria? Caraca, super mutantes, velho. Não esperava encontrar esses bichos aqui, velho. É, mas aqui que tá, né, mano? Sniper americano é nóis. Caraca, mano. É muito OP, velho. Inclusive, a gente tem dois levels pra gastar. Um deles em pistoleiro, claro, pra aumentar as danas ainda mais das pistolas. E eu acho que eu posso colocar mais um em Big Leagues já pra fechar os de dano melee quase, né, mano? Próximo eu poderia colocar agora. Começou limpando a terra. Localize o código de lançamento nuclear. Olha, funciona o sneak ainda, mesmo com essa armadura pesada, velho. Eu só posso abrir isso aqui com as memórias do Dima, né? Olha! É um laboratório secreto. Escute a fita de segurança da sala do cofre. Peraí, como assim a fita de segurança da sala do cofre, velho? Tá aqui, fita de segurança da sala do cofre. Tá no barco, eles disseram. Beleza. Agora, que barco, velho? Eis a questão. Tá, vejamos. Onde que fica esse bendito desse barco? Caraca, lá na casa do caixa-prego. Claro, né, mano? Bem, tá cheio de peixe aqui, velho. Me viram? Sai! Caraca, que bicho resistente. Cara, quase fui amassado aqui, velho. A ideia é pegar o código. Vambora. Crofre, bourbon, caixa de grampo, quartucho. Código do lançamento nuclear. Opcional, fale consumo, confessor. Use o código de lançamento pra destruir o núcleo. Caraca, ainda não. Peraí, velho. Confronte o Dima sobre o código e fale consumo, confessor. Caraca, a gente tem, tipo... Leva o código de lançamento nuclear ou pra Arcádia ou pro núcleo. Ok, vamos guardar isso daqui porque a gente teria que escolher quem nós destruiremos, né, mano? E por enquanto, a gente é melhor deixar quieto, né? Recupere o código do botão de desligamento da fazenda eólica. Ainda tem mais uma coisa que não é melhor deixar quieto, velho. Hum, vamos lá na fábrica, então. Perto do núcleo. Ah, droga, lobinho. Fábrica vim... Mais um lugar de super mutante, velho. Felizmente aí pra vocês. Já estou habituado com o tipo de gente que vocês são. Mentira, eu sei que vocês não são gente e por isso vão ser todos amassados. Peraí que tem um maluco sussuído aqui, mano. Sai! Ele me explodiu junto com ele. Tá, eu acho que pra baixo não é muito bom a gente ir por enquanto. Que isso? Peixe de abo albino lendário, velho. Que isso, mano? Peraí. Ai! Ele também... Isso, velho. O que que é isso? Eu tomei dois hits e foi de caixa. Não, peraí. Agora eu quero caçar esse bicho. Tem dois ainda por cima. Ei! Caraca, velho. Ele não morre com o tiro de... Não! Sai daqui! Eu não quero mais brincar com você. Meu Deus, são muitos! Rapaziada. Moral da história. Nunca brinque com os peixes do capeta. Peixe albino lendário. Você não peita, mano. Caraca, um armadilheiro implacável lendário. Cara, só tem nego OP aqui, velho. Parte do mapa é essa, mano. Na moral... Ué, mais um peixe albino lendário, velho. Peraí, eu vou tentar... Eu vou tentar pegar ele na faca, velho. Ah, ele me viu. Teve graça, jogo. Meu Deus, ele me moideu. Peraí. Mais respeito. Ah, não. Mas aí... Aí vocês estão de zoas. Pô, esses bichos aqui são tipo umas pragas, velho. Você mata e sempre aparece mais. Uh! Incendiário. O peitoral dos operadores. Tomar altos pro Psycho Jet pra poder conseguir bater de frente com esses bichos, velho. Bicho OP. Terra mexida, estoque do Dima. Código da turbina eólica. Acabe com as defesas de Far Harbor. Confronte Dima sobre o botão de desligamento eólico. Caraca, a gente vai ter que confrontar o Dima sobre tudo. Para de ficar... Ô, Dima, tá planejando destruir todo mundo, velho? Tá faltando. Descubra o Complexo Médico. Que ficava aqui, na fábrica de Vimpop. Ah, aqui é a fábrica onde os supermutantes realmente me esbagaçaram. Ô, calma aí, rapaziada. Chegamos nos supermutantes. Vamos lá. Que de ruim pode ter aqui dentro? Complexo Médico Secreto do Dilma. Completou, é melhor deixar quieto. Oxe, então quer dizer que eu já descobri? O jeito que a vida... Ah, descubra o segredo do Dima. Beleza. O que a vida deveria ser? Nada, mano. A vida não deve ser de jeito nenhum, cara. Beleza? Último ponto em Big Leagues. Oi! Qual que é o segredo do Dima, velho? Eu estou curioso. Eu deletarei o mundo inteiro pra descobrir, velho. Na moral, essa arma é muito OP. Cachorro? Muito dano, velho. Como essa arma é muito boa. Vamos lá, Dima. Creed. Não é Creed. É Kered. I am the storm that is a pro... Não, também eu sei que não é. Porque seria dois. Water? Sei, velho. Acertei do nada. Beleza. Você esconde, Dima. Enterraram a prova do Dima. Um holodisco, hã? Pingente da Avery. Crânio da Avery. O que passou, passou. Forme Fire Harbor sobre o assassinato de Avery. Avery não era o nome da presidenta, velho, do lugar? Então, peraí. Quer dizer que a Avery é uma sintética? Foi substituída? Meu Deus. Caraca, velho. E agora, velho? O Dima substituiu mesmo ela, velho. Caraca, velho. Agora eu estou... Nossa senhora. Como assim, velho? Eu tenho várias opções, mano. Ou eu falo com a Kazumi. É opcional, né? Vamos falar com a Kazumi. Eu tenho que informar a Far Harbor sobre o assassinato da Avery. Confrontar o Dima de novo. Cara, eu tenho que confrontar o Dima sobre tudo, mano. Uma pergunta. Se eu confrontar o Dima, eu perco as quests lá das ideias arcadianas? Não sei, né? Vai saber. Enfim, rapaziada. Esse vídeo vai acabar ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. De resto é isso. Valeu, falou e fui! Lembra de deixar o like e compartilha e se inscreve no canal, rapaziada.